E são 300, a gente, aú, temos uma guerra pela frente, aú. Ô Leandres, coisa minha aqui, deixa eu perguntar um negócio pra você. Essa guerra aí é contra quantos, hein? Falou, guerreiro, se você quiser chutar, eu falo se está perto ou não. 300, quanto que é? 150? Ele fala, um pouco mais. Fala 300, fala 300. Big, fala 300 quando é guerra, a guerra geralmente é... É 300 contra 300. Fale, Leandres, tem uns 300 contra 300? Fala um pouco mais. Pouco mais, Leandres? 600. 600, 600. Que é dois pra cada, né? Dá-lhe aqui, dá-lhe aqui, vamos pra casa, Netflix, relaxado. Um pouco mais. Um pouco mais do que, Leandres? Você vai falar, uns 1.200? Que aí já é 4, não sei nem se dá. Entendeu? Porque... Eu também não sei se dá pra mim não, Leandres. Que se eu ando com ele, e pra ele não dá, já sobrou o deles pra mim, né? É, Leandres, não dá não, velho. Tem que ver aí quanto que é. Não tem nenhuma média não pra dividir por 2, pra dividir por 3. Guerreiros, seramos 300 contra 30 mil persas. Leandres, tem que parar de arrumar essas confusões, velho. Não dá pra ir não, velho. Acabei de noivar. Já é. Tá. E aí.